O que é esse momento da mágica de estar no palco? É incrível, é, assim, impagável. E eu tive momentos, assim, muito incríveis, por exemplo, Cartas Portuguesas, que era dirigido pela Emily Chami, e, de repente, eu estava tão dentro da situação, tão cheio do momento de entrar no palco para essa mágica acontecer, nos bastidores, na coxia, eu olhei para mim mesmo e falei, esqueci tudo. Meu Deus, eu não sei, não me pergunte nenhum passo, que eu não sei, não... Aí eu falei assim, agora me peguei eu mesmo pelo cangote e me joguei para dentro, assim, pá. E, de repente, acontece, a mágica, assim, acontece e fiz tudo, mas assim, lembrando no segundo que estava acontecendo. Engraçado que, quando eu era menino, a primeira vez que eu sentei no planetário e eu olhei para cima e vi esses planetas, esse universo, Eu falei assim, gente, ao mesmo tempo que eu me senti tão pequeno, eu me senti tão maravilhado de fazer parte dessa constelação em movimento, em movimento, em movimento. Eu acho que isso é uma coisa que eu jamais esqueci e vou esquecer. Acho que foi a Marta Graham que falava assim, você não faz só uma pirueta. Quando você gira, a Terra está em movimento, você está girando com o universo. Então você começa a ser como parte desse planetário. Aí eu aprendi. Existe uma coisa que, quando você prepara o seu corpo, você faz esse tipo de imersão técnica, física, mas também espiritual, emocional. O corpo responde. A dança te embala. E aí, então, não é só minha, mas todos que estão presentes, sim, abordam uma viagem. A dança é esse momento. 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 Amém.